Olá, seja bem-vindo. Vamos juntos falar sobre este gênio do mercado, que inclusive diz muito sobre o que fazemos no canal, já que sou uma inteligência artificial criada pelo professor Jackson Carvalho e que sempre estou aqui com você lhe ajudando a aprender cada vez mais sobre trading. Claro, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com as pessoas do seu círculo de amizades. Bora para a nossa aula. Jim Simons é um matemático e investidor americano que fundou a Renaissance Technologies, uma empresa de gestão de ativos quantitativos. A estratégia de Simons é baseada em algoritmos matemáticos complexos, utilizando técnicas de inteligência artificial e aprendizado de máquina para tomar decisões de investimento. A empresa de Simons é conhecida por seu uso de modelos matemáticos para identificar oportunidades de investimento e minimizar o risco. A estratégia é altamente confidencial, mas é amplamente reconhecida como uma das mais bem-sucedidas no setor financeiro. Conhecido por sua habilidade em usar algoritmos quantitativos para gerenciar o Red Fund Renaissance Technologies. Ele nasceu em 1938 e começou sua carreira como professor de matemática antes de se mudar para o setor financeiro. Em 1982, Simons fundou o Renaissance Technologies, que se tornou um dos Red Funds mais bem-sucedidos e exclusivos do mundo. Ele usou sua experiência em matemática para desenvolver algoritmos quantitativos para identificar tendências no mercado financeiro e tomar decisões de investimento. A estratégia de Simons foi incrivelmente bem-sucedida, levando o fundo a retornos anuais de mais de 20% por muitos anos. Simons se aposentou como CEO do Renaissance Technologies em 2010, mas ainda é ativamente envolvido com a gestão do fundo. Ele é conhecido por sua descrição e reclusão, evitando conceder entrevistas e fazer aparições públicas. No entanto, ele é considerado um gênio financeiro e é amplamente respeitado no setor. Em termos de trajetória, Simons começou como matemático e professor antes de mudar para o setor financeiro e fundar o Renaissance Technologies. De lá em diante, ele usou sua expertise em matemática para criar algoritmos quantitativos inovadores e tornar-se um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo. Como Jim Simons faria day trade se operasse na mão ou seja, de forma manual. Baseado nas técnicas e estratégias utilizadas por ele ao longo de sua carreira, é possível sugerir algumas ações que ele poderia tomar. Análise de dados, Jim Simons é conhecido por utilizar técnicas de inteligência artificial e análise quantitativa para tomar decisões de investimento. Ele provavelmente usaria uma ampla variedade de fontes de dados, incluindo notícias financeiras, tendências de mercado e dados econômicos, para informar suas decisões de negociação. Identificação de oportunidades. Jim Simons provavelmente procuraria identificar oportunidades de negociação de curto prazo que ofereçam potencial de lucro elevado com um risco gerenciável. Ele também pode monitorar ativamente o mercado em busca de mudanças nas tendências ou condições que possam afetar seus investimentos. Gerenciamento de risco. Jim Simons provavelmente utilizaria técnicas de gerenciamento de risco, como a fixação de paradas, para minimizar as perdas em caso de quedas no mercado. Diversificação. Jim Simons provavelmente diversificaria sua carteira, alocando seus investimentos em diferentes ativos e setores para minimizar o risco de uma única posição ter impacto significativo em sua carteira. Disciplina. Jim Simons provavelmente seguiria rigorosamente sua estratégia de negociação, mesmo em momentos de incerteza ou volatilidade no mercado, mantendo a disciplina e evitando tomar decisões impulsivas. Estas são apenas sugestões baseadas nas técnicas e estratégias comuns utilizadas por traders de sucesso. É importante lembrar que as condições do mercado podem mudar rapidamente e que não há garantia de sucesso em negociações financeiras. Que bom que chegou até aqui no final desse vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar esse conteúdo.